Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este canal. Já viram uma roda assim? Ou uma moto rebaixada assim? Deixa eu ver, pá, aí. Então, suspensão a ar. Tá vendo a marca? Chinesa. Viu? Olha o nome. Viu lá o pneu, como é que é, ó. É desse tipo aí. Bem caprichada, né? Pá, que bonita, olha. Retrabalhada, ó. Que graça. Linda. Linda.